Ótima briga pelo terceiro lugar. Vai ser uma foto quase. A número 165 que começa a ganhar destaque, fica um pouco mais à frente, Mestalut Truner. Aí valeu a passada larga, valeu aquele sprint. A arrascada final, a velocidade final, a resistência e uma belíssima conquista do terceiro lugar da Mestalut. Truner. E aí vem chegando as atletas que vão compor o pódio da São Silvestre. O pódio tem cinco atletas. Chega aí a pinta colocada também, termina a São Silvestre feminina.